Compramos 3k? Foi! Rapaziada, super aqui na voz Tô aqui com o Biel Rapaziada, nós vamos comprar gemas Legal! Vamos lá Tá bom! Vamos comprar mais Acabamos de comprar, comprou mais uma vez Escolhei mais um pacote Vamos pegar os itens então Primeiro vamos Nesse daí? E aí rapaziada, vocês acham que vai pegar ou não? Não! Olha aí Vamos ver Épico Vê o lendário Vê o lendário rapaziada, lendário Bem louco Vê o lendário Já começou Passou por um especial Passou ali um especial E agora, o que você acha? Eu queria um pouquinho desse daqui Épico Bom lendário né Não, onde eu perco Cabeirinha? Épico, épico É especial O truque drevão e o... Tem bastante hein? Mas depois a gente tem que comprar uma coisa Eu vou usar essa skin Pegou... Você gostou? Gostei Que é que... Lendário Quer equipar? Depois daí põe Vamos pegar mais Só tem mais uma pirata Aí eu vou dar mais Rapaziada, se quiser trazer mais vídeo aí Vocês comentem aí É... É... Tentando pegar aí skin rara aí rapaziada Agora não dá mais Agora não dá mais Comenta aí Agora eu vou comprar o passe O passe agora Agora vamos ver o que a gente... O passe também pega a skin né? É... Raro, Viola, é bom também Não, mas raro não é bom É... 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 Agora dá pra... A gente conseguir uma coisa Pegu uns... Mas tem gemas Ó, doutor Opa Eu aperto aqui pra ir mais longe ou não? Tá bom o diamante, não falou? Não, tem aqui mais... Ah, tenta pegar mais skin rara Opa, passou um lendário Épica Ah... Gasta tudo Tudo se não né? Um pouquinho Mas olha aqui Vai vir vinte Tá, tá bom, vai Pode só vir em lendário mais skin rara Lendário não Ah, esses Eterna já tem Claro Dá pra pegar vinte personagens nesse daí Vinte? Vinte E... 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 É... Lendário Vinte 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 Olha, olha quantos que vem Vinte Vinte Veio um lendário Deixa eu ver aqui Dá pra... Nós... Mostra tudo que nós pegamos, Biel Eu vi. Não tem mais. Não tem mais. Não tem mais. Vou pegar. Ó. Essa aí eu não quero. Espera aí que não acabou ainda não. Vou mostrar. Naga vai tá mostrando aqui pra vocês aqui ó. Olha. As skins. Mostra aí as lendárias. Coloca aí a equipa aí. Eu só tenho essas quatro. Tá mostrando aí. Tem essas quatro lendárias. Então bosta aí assim no boneco. Essas quatro aí rapaziada lendário ó. Eu vou usar tanto essa daqui ó. Veja esse creitinho. Eu vou ajudar daqui a pouco. Eu sei. Vamos já vou te sinto. Rapaziada. Não vai encerrar esse vídeo. É. Se você quiser mais vídeos assim. Comprando a skin. Deixa o like. Comenta aqui embaixo. Não vai tá respondendo. Vai trazer muito gameplay de. Amigas. Beleza. Então é isso aí. Valeu. Fui. E aí E aí E aí E aí E aí E aí